O meu cabelo sem me conhecer E o que somou um cara esperto já colei pra ver O que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobriês e talvez seja melhor nem dizer Lá da zona oeste ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida, atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro rio embora e levou meu colar Me mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malandra, você não me engano Sei que foi por querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você, morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia Que saia, minha boca Oh, oh, oh Thank you